Salve galera, beleza? Como é que tá vocês aí? Tranquilo? Tudo de bom? Hoje é quinta-feira, né? Aqui na Suíça já são 10h56 da manhã de quinta-feira, dia 11, né? 11 de maio de 2017. 5 horas a mais que no Brasil, aí no Brasil deve estar chegando às 6 horas da manhã. E eu já tô... a mais. Tamo aqui já entrando aí no verão, né? Isso já não entrou, não sei que dia que entra, isso já entrou não. Mas... Isso já deu um revertério muito grande aí no tempo aí. Aqui na Suíça. Choveu, fora de época, nevou fora de época. Mas vai lá. Faz parte do universo. Galera, quando eu viajava pelas estradas do Brasil, sempre acontecia coisas muito inusitadas. Coisas que a gente às vezes guardava e hoje lembra. Acha engraçado ir dar risada e ver o quanto aquilo era diferente do dia a dia da gente, né? Contar um relato aí pra vocês do que aconteceu comigo. Lá em Igarassu, no Recife. Falar nisso, um grande abraço pros meus amigos lá de Recife, Olinda. Pessoal que já foi me conhecer lá, me levou presente. Agora eu não lembro bem o nome de todos eles. Mas eu... Eu lembro da pessoa. Meu amigo lá que... Eu acho que é Renato, se eu não estiver enganado. Tá. Aí... Pô, eu ia carregar lá em Itapsuma, na Alcoa, no Recife. Perfil de alumínio. Aliás, lá eu ia carregar a bobina de alumínio, mas é aquele alumínio bem fininho. Aquele alumínio que vai dentro das caixas de longa vida, da teta parte. Essas caixas que conservam suco, leite, essas coisas. Você pode ver, você abre ela dentro e ela tem um filmezinho de alumínio, né? Então, a gente carregava aqui lá pra Ponta Grossa, da Teta Parque ali, ou se não, é... Montemor, São Paulo. E... Acontece que... Não bem no início que eu comecei lá, mas depois que a Adorno tinha perdido a concessão do Puxa lá, se não me engano, era pra Duturi, pra Binoto, acho que era pra Binoto. A Adorno puxava lá, ele faz tipo um leilão, uma concessão, quem oferece o menor frete, acaba ficando com... com alguma... com os fretes da carne. É algo mais ou menos nesse sentido. Mas, vamos lá. Só que a Adorno tava pegando algumas cargas esporádicas, que às vezes quando subia pra lá com vidro, lá pra Goiânia, Goiânia, lá no Recife. Lá onde perto tem a fábrica da... da Jeep, né? Lá pra aqueles lados, lá pra cima, lá. Na BR-101 lá, que vai pra Paraíba ali, da saída ali. Mas ele levava vidro pra lá, e ia lá garimpar uma carinha de... de alumínio, pra descer com alumínio pra... pra Curitiba. E como a gente não tava mais tendo carreta fixa, vira e mexe tava trocando de carreta, e... não dava pra manter uma gaveta ali de comida, né? No caminhão. Eu não sei, a gente sempre carregava, comprava algumas bolachas, alguma coisa pra fazer dentro do caminhão. E aquele dia era um feriado, eu disse, eu vou... era uma quinta-feira, eu não sei que cargas d'água, era o que era feriado, aquela quinta, na sexta ali. E parece que ia entrar lá terça ou quarta-feira na Alcoa. Pra possivelmente carregar. E... eu cedo, sexta-feira cedo, eu peguei o... deixou o caminhão lá na... Itapissuma, na frente da Alcoa, porque... ali é muito restrita de vaga, ele é pra caminhão, quase não tem vaga, se você tira o caminhão dali, babau, né? Perde o lugar. Peguei uma lotação ali, passando as lotações de combi, resolvi ir lá pra... pra Igarassu. Procurar um mercado, um panificador, pra comprar alguma coisa pra fazer ali no... nos dias que ia ficar parado ali. era cedo ainda, acho que de manhãzinha, sete e pouca, sete e meia da manhã. E... não tava quase muita coisa aberta ali, não. Aí tava montando lá uma... uma barraquinha de... de lanche. Antes eu vou lá, vou me aproximar lá, vou... tiver pronto ali, ou... eu vou lá fazer um lanche lá, né? Comer alguma coisa ali. Até abrir o mercado, dos panificadores. Aí dei um tempo por ali, fiquei sapeando ali, rodeando até a barraca ali. Dei uma hora e pouco, eu voltei lá, né? E... cheguei lá. Gente do céu, se você estiver comendo nessas horas, você para, tá? Por favor, deixa o vídeo pra ter outra hora. Tava um moleque lá, a mãe dele. e... o moleque tava rasgando o pão assim com a mão, é... segurando... segurando o pão com a mão, sem nenhuma luva, sem nada. E cortando o pão. E botando num... num cestinho ali, que era pra fazer os cachorros quentes. Digava o pão aqui, cortava. Até aí tudo bem, dava até pra engolir, mas... cara, a mão do cara tava toda assim... as unhas, é toda suja, cara, muito falta de higiene. O lugar em si ali já não tava bom. Eu já devia ter saído, já devia ter ido embora, mas... quem conhece ali, sabe que essas coisas de rua ali não é muito lá... cuidado, sabe? É... o pessoal não preserva muito pela higiene ali, essas barracas de rua, aquelas feiras ali. É... alguns ainda cuida, mas... da maioria das vezes ali o pessoal deixa a desejar na limpeza. Ih, rapaz, deu... uma mulher botando as salsichas ali, as... as vinhas, as salsichas pra cozinhar na água pra fazer o... o tito moio do cachorro quente e o moleque cortando o pão, né? Ah, eu só vou comer um... um negócio salgado enquanto ela ferve a salsicha ali. Aí tava tipo um... 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 uma estufinha assim só de vidro sem ligar em nada com salgado ali, né? E eu vou falar pra vocês, bicho, aqui, quem conhece ali Igaraçu naquela parte de feira não vai dizer que eu tô mentindo. Ali tem um lugar que ele chama de mosqueiro. Os caminhoneiros me dão de mosqueiro de tanta mosca que tem naquele lugar ali. Aí joga com caldo cana, joga com as coisas de nada ali, fica muito exposto ali e junta muito lixo, tem esgoto, céu aberto por perto e junta muito mosca. E rapaz, ali o cara... Porque ela estufa ali, eu falei, moço, me dá aquele quibe ali pra mim que eu vou comendo. Ela falou, não, não é quibe não, é coxinha. Daí deu uma banada assim, as moscas saíram de cima, rapaz, tava preto de mosca. Falei, não, não é quibe não, é coxinha. E deu uma banada assim, saiu tudo, deu uma clareada. Falei, não, não, deixa a coxinha não. Aí o moleque cortando o pão ali pra deixar já cortado dentro do saquinho que é pra facilitar o preparo dos cachorros quentos. E... Rapaz, já tava meio que enojado. Aí o moleque me pega assim, tava com uma espinhona assim, tava até azul assim, espinhona no rosto dele assim. Ele pega e paf, espelha com o dedo, faz assim, limpa na camisa e continua cortando o pão. Ô, 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 ô. Que isso, rapaz, que falta de higiene é essa? Você me estourou a espinha do rosto, limpou na roupa, tá cortando... Leva lá o gaúcho. Que frescura é essa, rapaz? Falei, não, isso aí não é frescura não, rapaz, isso aí é falta de higiene, como é que você me faz um troço desse? Eu acho, isso aí é frescura, rapaz. Falei, não, meu amigo, me desculpa, eu não quero mais seu pão, fica o seu pão, o seu lanche. Eu falei, isso aí eu acho uma falta de respeito, um troço desse, uma imundícia, um nojo. Qual o fato você tá cortando o pão sem nenhuma proteção na mão, já é nojento, cara. Agora você espreme uma espinha no rosto e continua cortando o pão? Que falta de higiene? Ah, dei uma mijada, rapaz, falei tanto, mas, olha, não faça isso, rapaz, aprenda a ter higiene, falei pra mãe dele também, ah, não tava nem aí, não tava nem aí. Falei, olha, sem comentários, a gente pensa assim, putz, é muito pesado ver esse tipo de coisa nas estradas, sabe? Tem coisa que passa, mas tem coisa que não dá. Se na frente da gente, do cliente, já faz aquilo, imagina por trás daquilo, né? Eu acho um relato que eu sempre guardo na cabeça, me lembro, e achando, ah, não comprei pão, não comprei mais nada, nem fui pegar também deles, que os olhos não veem, o estômago não sente, então preferi comprar um pão não panificado, eu pegar um enlatado lá, alguma coisa que fosse enlatada, descartável lá, e não peguei nada ali, mas fica aí o relato pra vocês, as histórias aí de estrada aí, que com certeza alguém já passou por isso, e se você já é caminhoneiro, ou já viajou com alguém na estrada, ou até mesmo com caminhão, com automóvel, alguma coisa, e já aconteceu alguma coisa inusitada com você assim na estrada, conta pra nós aí, deixa o relato aí, explicando aí nos comentários aí, o que aconteceu de estranho com você aí, que você ficou, ou que alguém contou pra você, ou que você já viu fazer em algum restaurante, alguma coisa nesse sentido aí, conta aí pra nós, deixa no comentário aí, pra nós analisar e dar risada aqui também, porque olha, que falta de higiene, tá louco, rapaz, que mundiça, valeu galera, uma boa quinta-feira pra vocês, uma ótima semana, fiquem com Deus e tudo de bom, vamos embora, valeu galera, tudo de bom, um abraço, tchau, tchau,